Quando um coração que está cansado de sofrer Encontra um coração também cansado de sofrer É tempo de se pensar Que o amor pode de repente chegar Quando existe alguém que tem saudade de alguém E esse outro alguém não entender Deixe esse novo amor chegar Mesmo que depois Vem nos dois vamos tentar Som o novo amor Hoje a saudade apagou 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 E esse outro alguém não entendeu Deixe esse novo amor chegar Mesmo que depois Seja prescindível chorar Que touro fui eu que mantentei Raciocinar Nas coisas do amor Que ninguém pode explicar Vênus cruz, vamos tentar Sou um novo amor Hoje a saudade apagar A saudade apagar